Cuidar da saúde das pessoas é uma das missões mais bonitas, mas que exige muita responsabilidade e dedicação. E é dessa forma que as equipes da Secretaria de Saúde de Pinhais trabalham para atender a população. É nas unidades de saúde da família que se concretiza a atenção primária à saúde e equipes multiprofissionais atendem e acompanham a população de cada região de Pinhais. São 11 unidades, sendo 6 delas com horário estendido até as 7 da noite para ampliar o atendimento para a população que precisa. E nesses locais que enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e médicos atuam para ofertar um atendimento humanizado. E é nas unidades de saúde também que estão aqueles que garantem um sorriso bonito e saudável. As equipes de odontologia colocam em prática a estratégia de saúde bucal. Outros profissionais, como nutricionistas e administrativos, atuam para fortalecer o trabalho da atenção primária à saúde. Já as campanhas promovidas ao longo do ano, como outubro rosa, novembro azul, com horários estendidos e aos sábados, levam conscientização e reforçam a importância de manter os cuidados com a saúde. A imunização também é destaque em Pinhais. São realizadas diversas campanhas de vacinação com ampla participação da população. Além de todo esse trabalho realizado nas unidades, a comunidade pode ainda participar de grupos de promoção à saúde e prevenção a doenças. Além disso, são realizados serviços de atendimento domiciliar para pacientes acamados, serviço de entrega de medicamentos e orientação à população. E o cuidado com as pessoas pode ser visto diariamente, seja no trabalho realizado com a mãe que precisa de um auxílio na amamentação ou ainda no atendimento da unidade de saúde da mulher. E é por essas e outras ações que Pinhais está entre as três melhores colocadas em saúde básica do Paraná, segundo o Ministério da Saúde. A saúde mental, um tema igualmente importante, é contemplada pelo trabalho realizado nos CAPS, com acompanhamento, acolhimento, assistência terapêutica, oficinas, atividades em grupo e individuais e ainda ações de prevenção com jovens e adolescentes. Ah, e Pinhais tem um hospital em maternidade com atendimento humanizado, onde milhares de pinhaenses nascem todos os anos. E agora o município vai ganhar um novo hospital que já está em construção, com 90 leitos, sendo 20 de UTI e atendimento 100% SUS. E para atendimentos de urgência e emergência, Pinhais conta com uma UPA 24 horas, que atende cerca de 500 pacientes por dia, além de estrutura para realização de exames. Mas além desses profissionais que estão diretamente no atendimento, temos diversos outros que atuam nos bastidores. É o caso do setor de marcação de consultas e exames especializados, que anualmente agenda milhares de atendimentos para pacientes do município. Além disso, o mutirão de saúde realizado para otimizar o tempo de espera por especialidades, já atendeu mais de 15 mil pessoas nos últimos anos. E para um atendimento de qualidade é preciso investimento, e são mais de 140 milhões de reais disponibilizados anualmente para a saúde. E esse recurso passa por reformas e construções de novas unidades, compra de ambulâncias e equipamentos, contratação e qualificação de novos profissionais. O trabalho da Secretaria de Saúde passa também pelo acompanhamento permanente da saúde da população, com o controle de doenças transmissíveis e epidemias, questões sanitárias, saúde do trabalhador e questões ambientais, com ações de vigilância, prevenção e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores e acidentes por animais peçonhentos e venenosos. A vigilância em saúde abrange o cuidado integral da saúde das pessoas, por isso, além de doenças transmissíveis, ela também é responsável pelo controle de doenças crônicas. E é no Centro de Controles de Agravos que a população é acolhida, orientada e cuidada, seja por meio do controle das doenças, nas campanhas de prevenção, aconselhamentos ou testagem. E em todo esse processo, a população pode participar, seja por meio do Conselho de Saúde, monitorando e fiscalizando as políticas públicas, ou ainda por outro mecanismo institucional, a ouvidoria de saúde. Dessa forma, o usuário do SUS participa da gestão com registro de denúncia, sugestão, informação, reclamação ou elogio. E assim é a saúde de Pinhais, levada a sério. Uma rede de proteção e cuidado, gestão plena, equipes qualificadas que ganham prêmios estaduais e nacionais, além do foco no atendimento humanizado. Pinhais. A gente faz, a gente cuida.